Era um desejo vir aqui dar uma olhada na obra, uma obra muito esperada pela nossa categoria, a maior do Estado, mas que tem muitas despesas com grandes mobilizações, com greves e com tudo mais. Então os recursos precisam também ser direcionados para a construção desse espaço, nessa área de lazer, pois a categoria tem cobrado e nós estamos satisfeitos, já estamos aí com as fundações, com a base, com a LCS praticamente pronto, agora é erguer a obra. É claro que agora que vai demandar recursos, a estrutura é muito grande, mas quando estiver pronta, a nossa categoria vai sim se orgulhar de ter esse grande patrimônio de lazer. As nossas festas poderão ser nessa mesma área e aí a nossa categoria vai ter nos seus finais de semana para onde se dirigir, um espaço de lazer da própria categoria, um patrimônio da própria categoria, construído com o dinheiro da categoria e, portanto, todos nós nos orgulharemos de ter esse espaço, se Deus quiser, pronto para ser utilizado.